Olá, meus queridos espectadores, eu sou o Vavo e sejam bem-vindos mais uma vez ao Munchakal. Para hoje, eu tenho um vídeo que eu sempre costumo fazer aos finais de temporada. 30 recordes sobre a temporada regular 2022-2023. Essa é a sétima edição desse tipo de vídeo, que vem desde a temporada 16-17. Aqui é tradição. Roda a vinheta. Antes dos números da última temporada, aquele rápido pedido. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Recorde número 1, mais pontos por jogo. Pelo segundo ano seguido, Joel Embiid foi o cestinha da temporada. 33,1 pontos por jogo em uma temporada que nos playoffs, para ele, não teve final feliz. Mas menos feliz ainda foram os finais do segundo e do terceiro cestinha da temporada. Luka Doncic, com 32,4 e Damian Lillard, com 32,2 pontos por jogo, sequer se classificaram para a pós-temporada. Rebotes por jogo. O líder foi Domanta Sabonis, do surpreendente Sacramento Kings, com 12,3 por jogo. É a primeira vez na carreira que o lituano leva esse prêmio. Na cola dele, Nikola Jokic e Yanis Ancerokounmpo, ambos com 11,8. Nas assistências por jogo, James Harden levou o título nos últimos instantes. Como assim? Explico. Para garantir a liderança de uma categoria, um jogador precisa entrar em quadra pelo menos 58 vezes. E foi exatamente o número de jogos em que o Barba atuou. Foram 10,7 assistências de média, contra 10,2 de Trae Young e 9,8 de Yoke. Nos roubos de bola por jogo, o líder foi Oji Anobi, com 1,91 de média. Jimmy Butler, que havia liderado em 2020 e 2021, veio na sequência com 1,83 e depois Fred Van Vliet, com 1,78. Tocos por jogo. O jogador defensivo do ano, Jaron Jackson Jr., liderou pela segunda temporada seguida. Nessa, com três tocos de média. Nick Claxton e Brooke Lopez completaram o top 3. No aproveitamento nos arremessos de quadra, aí sim veio a liderança de Nick Claxton, com incríveis 70,5% de aproveitamento. O segundo lugar foi de Mason Plumlee. E o terceiro de Rudy Gobert, que havia liderado nas duas últimas temporadas. Já no aproveitamento de lances livres, medalha de ouro para Tyler Hero, com 93,4%. Essa foi a 16ª melhor marca da história da NBA em uma temporada. Os ex-companheiros Kevin Durant e Stephen Curry ficaram com as medalhas de prata e bronze, respectivamente. Na quantidade de lances livres convertidos, liderança de Shea Gilgius Alexander, com 669, em 68 jogos. Joel Embiid ficou logo na cola, com 661. Abaixo deles, Trae Young. Aproveitamento nas bolas de três pontos. Luke Kennard, pelo segundo ano consecutivo, foi o líder. 49,4%. Na sequência, o surpreendente Al Horford, que chutou 44,6% do perímetro. E depois, Damian Lee. Chegamos ao recorde número 10. Mais cestas de três pontos. Clay Thompson foi o recordista com 301, seguido de Buddy Hill, com 288, e Stephen Curry, com 273. É a primeira vez na carreira que Clay Thompson lidera nessa categoria. Mais erros, ou turnovers, por jogo. Record de Trae Young, com 4,1 de média. Os BMVPs, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, vêm na sequência. Mais minutos por jogo. Vitória de Pascal Siakam pela segunda temporada consecutiva. E nessa vez foi na terceira casa decimal. 37,352 minutos de média para o Camarones. 37,350 para Kyrie Irving. Jason Tatum foi o terceiro. No total de minutos, o vencedor foi o homem de ferro, Mikael Grigis, com 2.963 minutos, isso em 83 jogos, incluindo Suns e Nets. Anthony Edwards e Zach Lavin completam o top 3. O líder em rebotes por jogo, também é o jogador com mais faltas na temporada. Domantas Sabones cometeu 279 faltas, incluindo 9 ejeções com 6 faltas no mesmo jogo. Jaren McDaniels, de Minnesota, e Alperen Xingu, de Houston, vêm na sequência. Mais duplos duplos, mais uma vez ele. Domantas Sabones foram 65 duplos duplos em 79 jogos na temporada regular. Nikola Jokic conseguiu 58 e Nikola Vucevic completou o pódio de pivôs europeus com 51. Nos triplos duplos, para a surpresa de zero pessoas, deu Nikola Jokic. Foram 29 triplos duplos, chegando a 105 na carreira em temporada regular. Sabones conseguiu 14 e Luka Doncic 10. Vamos agora para recordes em um jogo, mas antes, se inscrevam no canal. E se você já é inscrito, deixa o teu like. Vamos começar com pontos. Empate entre as atuações históricas de Damian Lillard e de Donovan Mitchell. Foram 71 pontos para cada um. Dividindo a terceira colocação, outro empate. Luka Doncic e, mais uma vez, Damian Lillard, ambos tiveram um jogo de 60 pontos. Mais rebotes em um jogo, Ivica Zubac, que teve uma partida de 31 pontos e 29 rebotes. Líder absoluto. Nikola Jokic conseguiu 27 rebotes em um jogo e 4 jogadores dividem a terceira colocação com 23 rebotes. Mais assistências em um jogo, James Harden. E foi em triplo-duplo de 20 pontos, 11 rebotes e 21 assistências. Com 20 assistências, mais 3 ocorrências, Trae Young, Fred Van Vliet e, novamente, James Harden. Chegamos ao recorde número 20. Mais roubos de bola em um jogo. Nessa temporada, os números foram bem modestos. O recorde foram apenas 7 steals. Quem conseguiu a marca foi De'Anthony Melton, do Sixers, e De'Angelo Russell, ainda em Minnesota. Com 6 roubos, tivemos mais 18 ocorrências de diversos jogadores. Uma rápida interrupção no vídeo para falar da parceira do bom chacalaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá vocês podem palpitar não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, beisebol, futebol americano e tantos outros esportes. Com o meu cupom, Vavo, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a 100 reais. Façam os cadastros de vocês e se divirtam, mas, lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Mais tocos em um jogo, líder absoluto, Brook Lopes, com 9 tocos. Com 24 pontos e 10 rebotes, ele ficou a um toco de um inusitado triplo-duplo. Jaron Jackson Jr. e Evan Mobley, ambos tiveram jogos com 8 tocos cada. Mais turnovers, erros em um jogo. O grego Yannis Antetokounmpo desperdiçou a bola 12 vezes em uma vitória contra o Toronto Raptors, em um jogo que ele conseguiu um triplo-duplo. Ou seja, teria conseguido o Yannis um quádruplo-duplo? Mais cestas de 3 pontos em um jogo, Damian Lillard, com 13. Foi no jogo de 71 pontos contra o Houston Rockets. Ele ficou a uma bola tripla do recorde histórico de Klay Thompson. Aliás, Klay Thompson divide a segunda colocação com ele mesmo. Foram dois jogos dele, com 12 cestas de 3. Mais cestas de 3, mas sem errar nenhuma. Torian Prince, dos Wolves, ele foi 8 de 8 do perímetro, em uma vitória sobre o New York Knicks. Robert Covington, Chetty Osman e Nicolas Batum tiveram um jogo 7 de 7 cada um. Agora o contrário. Mais arremessos de 3 pontos, mas sem acertar nenhum. Bogdan Bogdanovich, do Atlanta Hawks, teve um jogo 0 de 10. Que fase! Jalen Green, Trey Mann e RJ Barrett duas vezes tiveram um jogo 0 de 9. Record de 26, mais lances livres convertidos em um jogo. Jimmy Butler conseguiu 23 e em uma partida onde ele não errou nenhum lance livre. Jeremy Grant é uma medalha de prata com 21 lances livres e empate triplo no bronze. Donovan Mitchell, Joel Embiid e Demar DeRozan com 20. Para finalizar, vamos com 4 estatísticas avançadas. E se você ficou até aqui, eu sei que você gosta do meu conteúdo. Então manda esse vídeo para os seus amigos aficionados por basquete. Maior PER, ou Player Efficiency Rating. A estatística que avalia o jogador a partir de várias outras estatísticas positivas e negativas. Nikola Jokic foi o melhor com 31,5, seguido de perto pelo MVP Joel Embiid com 31,4. Yanis foi o terceiro. Mais WinShares, que a grosso modo são o número de vitórias de um time que podemos atribuir a um determinado jogador. Também deu Nikola Jokic com 14,9. Segundo lugar para Domanta Sabones com 12,6 e terceiro para Jimmy Butler com 12,3. Jogador com o melhor Offensive Rating, que é o número de pontos marcados a cada 100 posses de bola quando o jogador está na quadra. E o líder é Kevon Looney, com 147,1 pontos a cada 100 posses de bola. Incrível! Mais de 10 pontos atrás, vem Clint Capella e Daniel Gepard. E por fim, o melhor Defensive Rating, mesma lógica, o número de pontos sofridos a cada 100 posses. Deu Jaron Jackson Jr. com 105,3, seguido de Yanis Antetokounmpo e Anthony Davis. E aí estão 30 recordes referentes à temporada regular 2022-23 da NBA. Deixem sugestões de vídeos nos comentários, curtam esse vídeo, se inscrevam se ainda não são inscritos e... Até a semana que vem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí